Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre o Modernismo Português e depois eu vou falar sobre o Modernismo Brasileiro que vai ser dividido em três vídeos, já que são três fases. Então, antes de tudo, a gente vai entender um pouco o que era o contexto histórico de Portugal na época do Modernismo. Portugal se tornou uma república somente em 1910, diferente do Brasil, que já tinha proclamada república em 1889. Então, nesse período, depois de 1910, surgiu uma instabilidade política em Portugal e democrática. Além disso, em 1914 estava acontecendo a Primeira Guerra Mundial, que é claro, vai impactar Portugal diretamente, já que Portugal também estava na Europa e ele tem que escolher um lado de qual ele fará parte. Em meio a esse contexto histórico turbulento surge a revista Orfeu, que foi fundada pelos primeiros modernistas de Portugal. E essa revista vai refletir em essa instabilidade política, até porque os poetas dessa época estão bem engajados no contexto histórico. E essa revista vai ser responsável por divulgar as vanguardas que estavam acontecendo no resto da Europa Central naquela época. E Portugal, em relação à arte e à literatura, ainda era um país bem atrasado nesse quesito. Então, essa revista Orfeu vai divulgar essas ideias de vanguardas e também vai buscar uma aproximação com o modernismo do Brasil, que vai ser o tema da nossa próxima aula. A revista Orfeu vai ser fundada em 1915 pelo Fernando Pessoa, Mário de Sercaneiro e também o Almeida Negreiro, que é um poeta que nasceu na ilha de São Tomé, na costa da África. Também pelo Ronald, que era brasileiro. Então, a revista causa muita polêmica na época, mas ela para de publicar em 1916, por causa de recursos financeiros. A revista fecha as portas. E também, principalmente, porque o Márcio Sercaneiro, que era o que comandava a revista, ele comete suicídio. Então, a revista acaba. As principais características do modernismo nessa época é, claro, que está dialogando com as vanguardas. Também possui um caráter anárquico e também um caráter de rompimento e de revolta, já que está no contexto histórico da própria proclamação da república. Então, os poetas modernistas vão refletir esse caráter. O modernismo português é dividido principalmente em quatro fases. Alguns livros didáticos colocam somente três fases, mas eu vou colocar a quarta fase como sendo uma fase que ainda acontece na realidade, como a fase ainda acaba. A primeira fase é o orfismo, que é exatamente essa ligação com o revista Orfeu e as suas ideias. E os principais representantes são o Fernando Pessoa, o Márcio Sercaneiro e Almada Negreiros. O poeta é um fingidor, finge tão completamente, que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. E os que leem o que escreve, da dor lida sentem bem, não as duas que ele teve, mas só os que ele não tem. E assim nas calhas de rodas gira, a entreteira razão, escomboa de corda, que se chama coração. A segunda fase, o presencismo, começa em 1927 e tem um caráter mais intimista, sem contudo, se opor ao que foi desenvolvido pelo orfismo, que é a primeira fase. Os principais representantes são a Irene de Lisboa e o Branquinho da Fonseita. Eu vou ler um exemplo de uma poesia da Irene de Lisboa, para vocês verem como as características vão mudando. Deste lado ouço gotejar sobre as pedras, som da cidade. Do outro via a chuva no ar, perpendicular, fina, tomava cor, distinguia-se contra o fundo das trepadeiras do jardim. No chão, quando caía, abria círculos nas docinhas brilhantes e deformadas. Alá coisa mais linda que este bater de água na outra água. Um pingo cai e forma uma rosa, um movimento circular que se espraia. Vem outro pingo e nasce outra rosa, e sempre assim. Os nossos olhos desconsolados, sem alegria nem tristeza, tranquilamente vão vendo formar-se as rosas brilhar e mover-se a água. E a terceira fase é o neorrealismo, que vai ter um caráter multissocial e por isso vai ser denominada neorrealismo, de novo realismo. A terceira fase do modernismo vai acontecer principalmente entre 1947 e 1974. E como eu falei, ela vai ser denominada neorrealismo, que está relacionada com a crítica social e com o contexto histórico de Portugal, que era a ditadura do Salazar. Então, nessa época, vai circular em Portugal romances de miséria social e de crítica social. Os principais representantes desse período é o Vigílio Ferreira, o Fernando Namora e o Alves Redon. Viajar é correr o mundo, voar mais alto que os pássaros, ou pisar o chão da terra ou as ondas do mar alto, ou ver bichos de muitas cores e feitiços, montanhas, rios e ribeiros, e pessoas e lugares, conhecer e descobrir, inventar e duvidar, sabendo cada vez mais, sem nunca pensar que basta, o mundo que se conhece, e alargá-lo com amor dentro de nós e dos outros. A quarta fase do modernismo é o surrealismo, que acontece a partir de 1974 e vai até a atualidade. E como eu disse, essa fase não está muito relacionada com a crítica social, mas com um aspecto mais subjetivo, já que o surrealismo, assim como a vanguarda europeia, tinha um aspecto mais subjetivo, não objetivo, já que se preocupava com o íntimo do autor, com as suas perspectivas, com o seu inconsciente. Então, na fase do surrealismo, essa ideia de crítica social perde a sua força, e aí entra em voga, é claro, fazer estético o subjetivo do artista. E o principal representante dessa fase é o José Augusto França. Agora eu vou falar mais detalhadamente sobre os poetas do modernismo, e ler exemplos de poemas de cada um deles. O primeiro que eu vou falar é o Márcio de Sacarneiro, que é um dos fundadores do modernismo em Portugal. Ele tinha um aspecto mais pessimista, e demonstrava muito uma angústia de viver, como se viver fosse algo pesado para ele. E tanto que esse pensamento dele, esse modo de ver o mundo, essa angústia de viver, vai ser demonstrado quando ele comete suicídio. E aí acaba o primeiro período do Orfismo. Vou ler um exemplo de poesia dele, para vocês verem como esse pessimista, essa angústia de viver, vai aparecer na sua obra. Além tédio E doente de novo fui-me Deus no grande rastro furro que me ardia. Parti, mas logo regressei à dor, pois tudo me ruiu, tudo era igual. A quimera, singida, era real, a própria maravilha tinha cor. Escoando-me em silêncio à noite escura, baixou-me assim na queda sem remédio. Eu próprio me traguei na profundura, me sequei toda, endureci de tédio. E só me restou hoje uma alegria, é que de tão iguais e tão vazios, os instantes me esvoam dia a dia, cada vez mais velozes, mais resguios. O segundo representante do modernismo é o Fernando Pessoa, no caso agora ortônimo, ou seja, ele mesmo, que são as poesias que ele escreve com seu próprio nome, já que ele também cria heterônomos, são outras personalidades. Fernando Pessoa ortônimo tem principalmente uma obra onde ele vai retomar os luzidos do Camões e fazer uma análise crítica da sociedade portuguesa. E nesse livro tem um poema que chama Mar Português, que mostra essa crítica social e mostra essa característica do povo português de querer desbravar os mares. Ó mar salgado, quanto do seu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães não choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. O Fernando Pessoa, além de ter escrito como autônomo, ou seja, ele mesmo, ele também vai compor poemas heterônomas. O que significa isso? Não é um pseudônimo, porque ele não assume um nome diferente, um apelido para escrever. O Fernando Pessoa realmente cria outra personalidade. Os personagens que ele cria não tem nada a ver com ele. Inclusive, cada um deles tem uma história específica de vida que vai refletir nas suas obras. Realmente é como se fosse outra pessoa. Inclusive, o Fernando Pessoa explica os seus heterônomas e eu vou ler um trechinho do que ele fala sobre a sua criação. Por qualquer motivo temperamental que não me propõe analisar, nem importa que analise. Construí dentro de mim várias personagens distintas entre si e de mim. Personagens essas a que atribui poemas vários que não são como eu. Nos meus sentimentos e ideias os escreveria. Assim tem estes poemas de Caeiro, os de Ricardo Reis e os de Álvaro de Campos, que ser considerados. Não há que buscar em quaisquer deles ideias ou sentimentos meus, pois muitos deles exprimem ideias que não aceito, sentimentos que nunca tive. Há simplesmente que os ler como estão, que é, aliás, como se deve ler. Os três heterônomas. O Fernando Pessoa é o Álvaro de Campos, o Alberto Caeiro e o Ricardo Reis. Cada um desses é um com si mesmo e não aparece nenhuma característica do próprio Fernando Pessoa em cada um deles. E eles também não possuem características comuns entre si. São realmente outras pessoas. O Álvaro de Campos nasceu em 1890 em Itavira e ele estudou engenharia, mas não exerceu profissão porque ele não gostava de trabalhar em escritórios. Ele é adepto do futurismo do marinê e, por isso, ele vai mostrar algumas características relacionadas ao futuro. Há uma valorização da ciência e da tecnologia e de tudo que está relacionado ao desenvolvimento. O Álvaro de Campos também vai mostrar uma personalidade deslocada do social e, por isso, ele buscava o isolamento. A dolorosa luz das grandes lâmpadas elétricas da fábrica tem um febre e escrevo. Escrevo rangendo os dentes, fera para a beleza disto, para a beleza disto totalmente desconhecida dos antigos. Ó rodas, ó engrenagens, erre eterno, forte espasmo retido os maquinismos em fúria, em fúria fora e dentro de mim, por todos os meus nervos dissecados fora, por todas as papilas fora de tudo com o que eu sinto. Tenho os lábios secos, ó grandes ruídos modernos, de vos ouvir demasiadamente de perto e arde minha cabeça de vos querer cantar com o excesso de expressão de todas as minhas sensações, com o excesso contemporâneo de vós, ó máquinas. O nosso segundo poeta é o Alberto Caeiro, que era o órfão de pai e mãe e, por isso, viveu no campo e, por isso, é considerado um poeta bucólico, aquele poeta que valoriza a natureza. Além disso, o Alberto Caeiro não estudou, além do primário, e, por isso, ele demonstra um aspecto de objetividade. Ele não acredita em um conhecimento que não seja fruto dos sentidos. Por isso, ele não valoriza a reflexão, não valoriza o pensamento. Para ele, tudo é assim, do jeito que nós percebemos. Não precisamos ficar pensando, filosofando, além disso. Todo conhecimento vem dos sentidos e tudo é muito fácil. Basta você olhar ao seu redor que você conhece as coisas. E essa característica do Alberto Caeiro, eu vou demonstrar no poema o que eu vou ler dele. Sou um guardador de rebanhos. O rebanho é os meus pensamentos. E os meus pensamentos são todos sensações. Penso com os olhos e com os ouvidos, e com as mãos e os pés, e com o nariz e a boca. Pensar uma flor é vê-la e cheirá-la, e comer um fruto é saber-lhe o sentido. Por isso, quando num dia de calor me sinto triste de gozá-lo tanto, e me deito ao comprido na árvore, e fecho os olhos quentes, sinto todo o meu corpo deitado na realidade, isso aí é verdade, e sou feliz. O Ricardo Reis nasceu no Porto e teve uma educação clássica e se formou em medicina. Ele também era monarquista, por isso, em 1910, quando foi proclamada República em Portugal, ele fugiu para o Brasil. Então, por ele ter estudado grego, latim e toda cultura clássica, ele vai demonstrar nos seus poemas um caráter clássico, que é muito próximo aos sonetos que foram desenvolvidos por Camões no classicismo. E o Ricardo Reis também vai demonstrar um carpe din, ou seja, essa filosofia de aproveite o momento, aproveite a vida, e nos seus poemas tem uma musa inspiradora específica que chama Lídia. Eu vou ler um exemplo do poema do Ricardo, e aí vocês vão perceber as 10 características. Vem sentar-te comigo, Lídia, abelha do rio. Sossegadamente, fitemos o seu curso e aprendamos que a vida passa e não estamos de mãos enlaçadas. Enlacemos as mãos. Depois pensemos, crianças adultas, que a vida passa e não fica, nada deixa e nunca regressa. Vai para um mar muito longe, para o pé do fado, mais longe que os deuses. Amemos tranquilamente, pensando que podíamos, se quiséssemos, trocar beijos e abraços e carícias, mas que mais vale estarmos sentados ao pé um do outro, ouvindo correr o rio e vendo-o. Eu acho que agora vocês já perceberam que o Fernando Pessoa é heterônomo, são todos diferentes. Cada um possui uma característica única, como se fossem realmente outras pessoas. Então, esse foi o Modernismo em Portugal. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, curte esse vídeo e se inscreva no canal. Se vocês quiserem saber mais sobre essa cidade, de mostrar mais sobre o cara que pulou ali da ponte e por que ele pulou da ponte, então me siga no Instagram e olhe os destaques. Tchau!